Olá a todos, hoje o vídeo será dedicado ao DINAMO, mas especialmente a troca das suas escovas, que são essas peças aqui, que quando elas estão gastas, isso aqui é um kit da BOSCH, a BOSCH não fabrica mais, mas quando está afascando, quando ela está gasta, você perde uma eficiência na carga da bateria, às vezes pode ser a escova gasta, a maioria das vezes é a escova gasta, escova gasta e o coletor sujo, mas essa troca aqui vai ser com o DINAMO montado e o acesso para a limpeza do coletor é praticamente impossível, então eu vou ensinar só como se troca as escovas, já que essas aberturas que tem aqui, é para justamente trocar as escovas, tem uma abertura desse lado e uma exatamente oposta aqui, o meu modelo é um BOSCH original e ele tem as janelas grandes, tem os modelos que tem janela pequenininha, redondinha assim, mas deve servir também, é para isso, avisar obviamente de uma chave de fenda, e um alicate de bico fino, para a sua auxiliar, se for necessário, se você achar necessário, mas a chave de fenda é imprescindível, bem, vou começar por esse lado aqui, que ele é mais fácil, que o outro lado ele é mais complicado e bem chatinho de tirar a escova, mas aqui, pode-se notar, a escova aqui, bem no centro da sua foto, do vídeo, ali nós temos a cordoalha da escova, que ele é a parafusada, acho que são nas bobinas de campo, ali tem a mola em cima da escova, mas o foco é usar o parafuso para soltar aqui embaixo, ó, aqui ó, isso aqui, e com o alicate, você puxa a escova, levanta a mola e puxa ela, mas aqui tem o parafuso de fenda, que você tem que soltar, ali o parafuso de fenda, ali, é, você tem que soltar ele, você tem que tirar ele completamente, que você, aí depois você levanta a mola e puxa a escova com o alicate, eu vou tentar mostrar esse processo, vamos dar início à substituição da escova, primeiramente, cachorra de fenda, nós aqui por baixo, vamos soltar o parafuso de fenda que tem aqui, com muito cuidado para que ele não caia, né, aqui dentro, tá bom? Acabou caindo. Mas ele caiu aqui embaixo, pronto, agora você vem aqui com a mão, levanta, é molinha, viu, só levantar, pronto, saiu a escova na sua mão, olha lá, é uma escova bosta, ela tá nova, só tô aí mostrando como é que se troca, e esse comprimento aqui, ó, você tem que checar se ele tá muito baixo, se ele tá muito perto aqui da cordoalha da escova, essa aqui é uma escova nova, nessa altura é normal, se ela estiver por aqui já, ou menos, é que ela já tá gasta, ela vai trocar, se ela estiver quebrada, rachada, se ela estiver aqui na face de contato com o coletor meio estranha, meio queimada, troca, ali no fundo é o coletor, tá a escolha, não vai dar pra ver, mas dá pra ver que a limpeza por aqui é muito complicada, teria que desmontar o rotor dele inteiro, pra fazer uma limpeza, pra conseguir resgatar o parafuso, com uma ruelinha, tá, e se você quer só trocar a escova, é só isso, é só você fazer a operação inversa, você tenta pegar aqui com a mão, ó, a escova de baixo, lá, às vezes não dá, aí vem com a chave de fenda, faz uma alavanca aqui, ó, pra levantar ela, de volta, pronto, seguro, tá muito fácil assim, porque é o lado de cima, de baixo é complicado, você vem, é, a parte da corduália obviamente é pra baixo, você simplesmente vem aqui, encaixa, solta, pronto, é, e depois vem a parafusa aqui, é outra coisa que eu esqueci de mencionar, segundo que esse Volkswagen, originalmente é pra você pegar uma lixa 400, e, é, fazer, esse, não sei se vai focar aqui na câmera, né, mas ela tem um formato meio arredondado, porque o coletor é arredondado, então, ele diz pra você, já, a camara, assim, a escova, pra ter o contato total no coletor, dá pra ver que ela é ovalada, ela do coletor, mas isso não é possível, porque não tem como colocar uma, é, uma, uma lixa 400 aqui, lixa d'água 400, aliás, com a lixa d'água 400, é a lixa que você usa pra limpar o coletor aqui do dinamo, mas se você tem o dinamo desmontado, você pode fazer isso, ela tem que pegar de novo ela, um serviço fácil, que você pode fazer em casa, e as escovinhas são até baratinhas, não tem, não tem porquê não fazer, às vezes a pessoa diz que o dinamo não presta, mas é porque ele tá ruim, pronto, agora é só parafusar aqui embaixo, é, já foi parafusado, e esse lado aqui está pronto, agora é só fazer do outro lado, bem, pra não ficar se estendendo muito no vídeo, basicamente você faz o que tem do outro lado, você vai soltar esse parafuso aqui, tá, você vai levantar a mola aqui embaixo, levantou a mola, você puxa ele, às vezes é meio chatinho de trabalhar com esse lado aqui, tem mais coisa aqui desse lado, tem a bomba de combustível, tem o coletor, tem um lugar mais apertado, e pra recolocar pode ser mais complicado também, mas é, coisa com paciência, você resolve, lembrar de apertar muito bem os parafusos, e verificar se a escova assentou no coletor, não é necessário polarizar o dinamo, tá, então é só isso, pronto, acabou, não tem mais nada que você faça aqui, você trocou as escovas, apertou bem os parafusos, verificou se o coletor está em bom estado, aliás, pronto, não tem mais o que fazer, se não resolveu o problema, você tem que tirar o dinamo pra fazer uma manutenção mais acurada, tá bom? Então se liga o carro e vê se ele está carregando a bateria bem, tá, pega um multímetro e testa, mas esse é o vídeo aqui básico de como trocar as escovas, dependendo do modelo, pode ser mais fácil ou mais complicado, como o caso da Brasília, que é por cima o acesso, mas basicamente é isso, então muito obrigado por terem assistido o vídeo, dúvidas baixas para perguntar, e até a próxima!